A vitória sobre o Superman foi apenas o início da ascensão do Aquaman ao poder. Depois de unir os oceanos do mundo sob a bandeira de Atlântida, o Aquaman passou a ser o principal controlador dos recursos naturais e da economia do planeta. Essa influência não passou despercebida pelas corporações multinacionais que buscaram várias maneiras para acabar com o reinado dele. Diversos vilões foram atraídos pelas promessas de muito dinheiro em troca do assassinato do rei de Atlântida, que foi perseguido incansavelmente. Porém, a popularidade do Aquaman era enorme. Os cidadãos do mundo se uniram bravamente contra todos aqueles que tentaram enfraquecer sua influência. Com as ameaças sob controle, um sentimento geral de apoio floresceu para fortalecer uma terra unida sob o comando do Aquaman.